Entra ai, Pedro Vai de maconha, se é pra ser de maconha, vai de maconha Agora ficou parecendo o Yellow Submarine O outro bicho é que gosta mais gosta que eu A chupata matei em mim, ele Pega a moitinha Depois eu vou parar, relaxe Ô Pedro, tem cara aí do outro lado do moro Tem caminhão quebrado ali, tem cara aí com o estado nele Vai arregar a pessoa, né? Vai então Vai empoderar Vai empoderar Mais um Ae, grande cercando, hein? Ae, grande cercando Achei na dois Achei na dois Sai do muro, sai do muro aí Tô, tem 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 aí Matei! Matei! Peguei! Peguei! Eu não paga um carro de corpo, não paga. Não paga um carro de corpo. Gris, tu tá ficando doida, caralho? Ei Gris, tu tá ficando doida? Puta, cara, foi mal! Caralho! Caralho, que f***! Caralho, que f***! Caralho, caralho! É, a gente tem que falar da cabeça aí, hein? Se viu, se viu, se viu? Calma, calma! Matei, matei, encontrou! Matei, calma aí! Meu Deus, que f***! Que que é uma onda aí, mano? Que que é uma onda aí, mano? Vai fazer um slime escuro aí, sem medo. Vai ter um problema que eu matei. Vai ter uma corra da porta aí, ô diabo! Não tem que falar das respirações que tá acabando só, cara. Ai, então pude estar aqui, galera. Balei, aqui não ouvi nada. Mas, o cara tá louco em cima aí! O cara tá roubando, cara! Doce, velho! Boa! Boa, boa! 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 Boa, boa, boa! Na faca? Aham, os gols estão pra faca. Mataram ele? Mataram não, mataram não. Mataram não, mataram não. Tem um cara em cima aí, Zé. Neto, você matou o cara aí embaixo? Macei. Faleceu. Põe não. Tem cara aqui, tem cara aqui, Zé. Caralho. Nossa, não ouvi nada agora. Mais um, acho. Não acredito não, velho. Ele restitui tudo aqui embaixo, ó. Pessoal, o Celso. 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 Aonde eu morri aqui, ó. Ainda aí, segura. Não pra ir, mano. Não pra ir. Eu vou lutar pra cá. . . . . . Cala a casa ali Caraca, você não pode, hein? Caraca, você não pode, hein? Ele pode Se ele estiver menos de 1.000 metros da área, ele pode Não, não, ele está perto, hein? Ele não pode estar mais de 1.000 metros da área Está no ponto de vista do mesmo mapa Gostei aí, Pedro Cala a casa ali Cala a casa ali E aí Ele é doido, ele está no final Ele é doido, ele está no final, hein? E aí Esse vidão aqui, eu estou mordiando E aí 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 Lá na torre, na torre do celular, tem um cara, só que eu estou sem visualizar, tem a visualização dele aqui Olha onde ele morreu Matei e morri, não, matei o sol, não ri para o bruto Achei o outro, achei o outro Rápido, não pode moscar muito, corre ele não O Vinícius está de trás? Rápido Rápido É, moscou tomou, falei para a cruz Ah, ele está na torre aí, o Ariel, só vai vazio Esse grão eu voltei Tem menos naves de pegar o Cadáquadro, que o Cadáquadro está revendendo Tem menos de pegar o Cadáquadro Tem menos de pegar o Cadáquadro O inimigo lá, tirando lá Está no topo? Ele está no topo E tem menos de pegar o Cadáquadro Tem menos de pegar o Cadáquadro Testeets Tem menos de pegar o Cadáquadro Tem menos de pegar o Cadáquadro Doce O würden O Retiro Teste O que é mais agrupado? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu quero... Andaram lá. Andaram lá. Andaram lá. Onde consegue me dar... Onde eu morri aqui? Galera, onde eu morri aqui? Tem dois snipers aqui. Tem dois snipers aqui. Tem um cara que tem... Olha, tem um cara da vida aqui também que apareceu, que tá matando todo mundo Aaaaaaah, Pedro de lá, my hero Nossa, pra mim você tá em cima do carro Tá, tá bugado em cima do carro Pra mim também, você tá em cima do carro Já desceu, já desceu Tem alguma atualização hoje, que nas configurações tudo mudou? Não, tem não Porra Antigamente não aparecia o mapa de navegação pra mim, tá aparecendo É, que você fez o botão, você fez o botão aí que não... Não, mas antigamente pra mim não aparecia nada, dito? Pedro Lala, Pedro Lala, ó Tem gente no topo da 1 aí Carro cheio Voz do tipo de peito Tá no topo da 1 aí, vai chegando pra chegar Helio-ho-coptero, helio-coptero passando por o carro de assemelho Tim Subtitulado E o seu nome é John C! Tô na base esperando, digo. Onde, viado? O quê? Como? EU FIGO PREPRECTO! O que? 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 Tô tentando chegar aí, TGamer. Matei o cara na torre 1. Tem muita gente na sala, velho. Muita gente mesmo. Só tinha um na torre 1? Matei. Matei. Nossa, aquela quantidade de pequetinha, mano. Caralho! Caralho! Calma, eu tô! A mortis mesmo. Só se estica, tá? Matei! Tá procurado. Tô perdendo o carro, velho. Está saindo pela ponte o Sniper Aí está o que matei ele dentro do carro Pedro Oh merda Aí tem um ponte Está saindo correto, está à direita Atacaram um negócio que na hora que ele morreu Ih, morreu Faleceu 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 Obrigado.